Se posicionar e já já começa o show do Fazer Gente. Um grande abraço para o meu amigo Gil Pertinho, aqui presente, para a minha amiga Lili, tá certo? Entra aí os nossos animadores, Mirim e só! Vamos lá! E o batalhão aí se preparando aí, nossa trilha. Nossos caboclos récordes, nossos bonheiros, nossas índias, vaqueiros e o touro novo fazendinha da ilha de Santa Isabel, tá certo? Mais uma vez que Deus abençoe a todos os presentes que vêm aqui nos prefigiar. Esse evento maravilhoso, como sempre, que não deixa a desejar. Tá o que aí o batalhão aí, tá o que? Vamos lá! Ozeiro! Vamos lá! Que Deus abençoe a apresentação e o ensaio do Boidor Fazendim, fortaleça o pulmão e o peito do mestre Canarinho da Ilha. Que Deus abençoe a apresentação e o peito do mestre Canarinho da Ilha. Que Deus abençoe a apresentação e o peito do mestre Canarinho da Ilha. Que Deus abençoe a apresentação e o peito de pano fordi da Ilha. Que Deus abençoe a apresentação e o peito do mestre Canarinho da Ilha. Música 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 Música